Tô aqui com os cara, tô aqui com os cara que manda em Minas Gerais, não tem jeito, valeu? Biti no PC, PH da Serra Da poste Panamera, a gestão trabalha só com moeda estrangeira Vivendo a luxúria e ela vem Digo Tchobalman Como de costume vaidosa Pecado que ela não se arrepende Mais do que pecado é ela sentando pra gente Mais do que pecado é ela sentando pra gente Experiente Vaidosa Pecado que ela não se arrepende Mais do que pecado é ela sentando pra gente Mais do que pecado é ela sentando pra gente Experiente Fé trem Conta na Suíça nós tem Nós que trouxe a Balmain A Felipe Plain Fé trem Dirijo o Seven Salem Lá me chamam de neve Da onde ela vem Da luxúria Aonde tem atrai umas putas e ar putas Quando vê lá vai jogar na bunda e ar bum Nunca que ela para de jogar Nosso poder monetário é igual de marajá Luxúria Aonde tem atrai umas putas e ar putas Quando vê lá vai jogar na bunda e ar bum Nunca que ela para de jogar Nosso poder monetário é igual de marajá Luxúria É acordar, curtir na vista, beira-mar Muito dinheiro pra poder gastar Assim que ela gosta de viver Se for pra beber desce o Dom Perrier Chama mais amiga pro QG Que quando a onda bater Ela vai tá soltinha Pega a visão delas e bolando no chão Desce pro patrão As siliconada não tem coração Pega essa visão Pega a visão delas e bolando no chão Desce pro patrão A siliconada não tem coração Pega essa visão Não dependo de ninguém Sou dama da luxúria Luxúria Fé nem Não precisa voltar Que seu amigo vem Vaidosa, né? Eu sou Só não acredito no amor Vaidosa, né? Eu sou Foi só uma sentada Me ele se apaixonou Vaidosa, né? Eu sou Só não acredito no amor Vaidosa, né? Eu sou Foi só uma sentada Me ele se apaixonou Essa dama só quer viver Vamo pro privê E se torpecer Sua bonda vai se hospedando Até o mais caro Tá vendo?